O Brasil precisa investir em uma educação integral que transmita valores. Essa carência foi um dos temas centrais da primeira Conferência Nacional de Educação para uma Cultura de Paz promovida pela Unesco no campus Higienópolis da Mackenzie. O evento reuniu especialistas para propor novos rumos para a educação no Brasil. A escola que nós precisamos ou a escola que nós carecemos hoje é uma escola que atenda a pessoa por inteiro e que trabalhe todas as dimensões humanas, entre elas a dimensão emocional, a dimensão das nossas competências sociais, as competências intrapessoais e também, obviamente, as competências técnicas e todas as outras competências que estão disponíveis. Mas nunca esquecer ou considerar menor a competência humana, no sentido de gente saber lidar com gente. As próprias pesquisas têm mostrado que o Brasil não está bom em relação à educação. Por isso, nós estamos aqui reunindo e fazendo esse evento para discutir assuntos e propostas para a educação do Brasil. Educar para a paz é um grande desafio para os educadores em uma sociedade que promove individualismo. Mas é uma ideia cuja raiz já estava presente nas origens do protestantismo. O João Calvino começou, criou a Universidade de Genebra. Nós, naquela época, já pregávamos a educação como um veículo também para a paz. É a ideia de uma harmonia onde todas as partes estão, de fato, harmoniosamente organizadas, trabalhando junto com uma complementaridade que existe na sociedade, onde cada um faz a paz. Esse é um conceito muito mais profundo de paz. E educar para a paz é educar para isso, é educar para a gente entender que existe, de fato, uma mutualidade que nos une como seres humanos. É por isso que o Mackenzie, há vários anos, envolve seus alunos no Mackenzie Voluntário, uma grande mobilização que estimula a solidariedade. Envolve mais de 30 mil pessoas em todos os estados da federação. Tem sido uma diferença muito grande, um diferencial muito grande, o Mackenzie, na sociedade brasileira, mostrando o exemplo de como nós podemos exercer a cidadania a partir dos ensinamentos que nós temos em sala de aula. Agradeço a todos os estados da vida.